Torcedor palmeirense, vamos lá! Tem gente aqui no estúdio que ficou... E outra turma ficou secando, não vai dar... Mas, olha, o Palmeiras tá bem, hein? Verdão estrela mundial de clubes hoje. Os brasileiros já tomam conta das ruas dos Emirados Árabes. Direto de lá, Bruno Piscinato. O Bruno Piscinato foi até o local, tá lá no Esquenta e vai trazer pra gente as informações desse jogão. Fala, Bruninho! Fala, Passaia! Bom dia pra você aí no Brasil, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Aqui já é boa tarde, passamos do meio-dia, expectativa crescendo, dia da estreia do Palmeiras no Mundial Interclubes. Vai enfrentar o Awale do Egito daqui a pouco. E o que mais tem aqui em Abu Dhabi, a gente tá nos Emirados Árabes Unidos, é isso aqui, ó, é brasileiro, é palmeirense. Os palmeirenses invadiram Abu Dhabi. Esse aqui é seu conterrâneo, inclusive, viu? Direto do Paraná, Lucas? É vermelho, sou de Londrina. E aí, viagenzinha longa, né? Longa. Deu trabalho, mas pra ver o Verdão valeu a pena. E como é que surgiu essa loucura? Quando você decidiu vir, cara? Quando o Davidson roubou a bola do Andres, eu decidi que eu vinha. E aí não importa, nessa hora não entra conta, dinheiro, a gente esquece tudo pelo Palmeiras. A gente faz um esforço e vem. A gente acabou trazendo a família e, além de ver o jogo, fazer um passeio também. Pra agradar, patroa, né? Tem que, né? E aí, assim, vamos lá, jogo daqui a pouco. Todo mundo fala que esse adversário, adversário egípcio, seria mais fácil. O que você tá esperando pra essa partida e arrisca um placar aí? Bom, então, eu acho que não é tão fácil assim, né? Surpreender o Monterrey. Parece que vai vir um pessoal da seleção, né? Mas eu acho que é 3-0 hoje mesmo, sim. 3-0? Eu acho. Isso aí. Isso é que é torcedor confiante. Tem muito palmeirense por aqui nas ruas... nas ruas de Abu Dhabi, viu, Passai? A gente segue acompanhando todos os passos do Palmeiras. Vai acompanhar a estreia hoje e, com certeza, né? A sequência desse campeonato mundial por aqui, meu amigo. Pois é, Bruninho. Você conseguiu conversar com o paranaense lá da minha terra. Você sabe que no Paraná, muita gente torce pelos times de São Paulo. Essa é a grande verdade. Apenas em Curitiba ali que tem essa concentração de torcedores do Furacão e do Coxa. Mas a maior parte, principalmente no interior, torce pelos times de São Paulo. Então, o Paraná hoje também está parado em frente da TV. Aqui em São Paulo não é diferente. Um abraço para você, viu, Bruninho? É o Palmeiras hoje, portanto, tem campo estreia no Mundial.